Fala pessoal, beleza? Sejam mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar então a respeito de placas disponíveis para venda. Acho que muitos de vocês já estavam aguardando essa notícia, né? Bom, o que eu vou fazer? As peças que eu estava precisando então chegaram, né? Acabaram chegando. E eu tenho algumas placas aqui pré-montadas, placas de amplificadores. Eu tenho também algumas placas de filtro para subwoofer. O que mais que eu tenho? Eu tenho placa para pulsadores de bico, para fazer testes de bico de injeção. Bom, eu tenho um monte de coisa. Um monte de coisa que eu deixei separado aqui. Eu vou deixar aparecendo uma imagem das coisas que eu tenho disponíveis para que vocês possam mais ou menos ter uma ideia. Tá bom? Uma espécie de um catálogo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto